Olha, eu queria dizer que hoje eu também trouxe um livro, tá bom, pra vocês, que é esse livrinho aqui, ó. O Fim da Procrastinação, do Peter Ludwig. Ele fala muito sobre isso, e aí eu separei uma parte aqui, que ele fala sobre um negócio que se chama paralisia decisória. Por quê? A gente tem tanta opção no nosso dia a dia, que a gente simplesmente para e não sabe qual decisão tomar, porque é tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra resolver, e ele fala sobre isso. Isso se torna uma fonte de procrastinação e frustração, impedindo você de realizar todo o seu potencial. Eu achei muito interessante, porque é verdade, ouvindo o Christian falar sobre tanta coisa que a gente tem pra fazer no nosso dia a dia, né, e aí você paralisa ali e não sabe o que fazer. E a gente tem o viés da perda, né, a gente sofre mais pelas perdas do que por aquilo que a gente poderia ganhar. Então a escolha necessariamente pressupõe perda, mas aí eu acho que vale a pena dizer pras pessoas que toda vez que você faz uma escolha, qualquer que seja ela, você tá perdendo outras coisas, então é inevitável. Evitar procrastinação não é só deixar de fazer alguma coisa, é saber priorizá-las. Tarefas necessárias, necessárias e urgentes e assim por diante. Ou seja, aquele famoso organograma do exército americano. E você precisa saber o que é necessário agora e o que vai ser necessário a médio e longo prazo. Procrastinar não é só adiar tarefas, mas pra evitar procrastinar você precisa classificar as tarefas e aí saber o que deve ser feito agora e o que pode ser feito amanhã. No começo do programa a gente falou sobre esse momento que a gente tá vivendo na pandemia, a gente lembrou do artigo do New York Times que fala desse vazio, dessa espécie de definhamento que a gente tá sentindo agora. Por que a gente tá mais cansado? Por que a gente tá menos produtivo na pandemia? Vamos ouvir mais uma vez o psiquiatra Marco Abud sobre isso. Eu vou aqui apelar pra uma teoria de psicologia que é da terapia focada em compaixão de um psicólogo chamado Paul Gilbert. Ele coloca três circuitos evolutivos na nossa mente. Um é o circuito do alerta, que ele fica ativo quando a gente percebe perigo. Puxa, eu preciso fazer algo porque senão algo ruim vai acontecer. O outro circuito é o circuito da construção. É legal a gente construir coisas para criar coisas novas. Todo mundo gosta disso desde criança. A gente vai construindo coisas, né? E o terceiro circuito é o circuito da calma, do relaxamento. Então, pra gente poder fazer algo de uma forma sustentável, ter prazer, ter realização, produzir bem e lidar com os perigos, a gente tem que ter um equilíbrio entre esses três circuitos. Entre o circuito do alerta, do perigo, da calma e da execução, da construção. O fato é que a pandemia, por N motivos, nós estamos muito focados no circuito do alerta. E o circuito da calma está diminuído. E quando o circuito da calma está diminuído, o da execução, ele não dura muito tempo. A gente executa muito no início, só que se a gente fica só nesse circuito do alerta e não tem calma, não tem prazer, não tem um propósito, isso acaba drenando a nossa energia. Então, uma estratégia seria o quê? A gente entender isso, usar maneiras, pausas para recarregar a nossa energia. Como que a gente faz isso? Percebendo momentos em que nós estamos cansados e pausando antes de estar esgotado. E fazer uma atividade que envolva, em geral, luz, natureza, luz do sol. Isso reenergiza a gente. E sempre tentar perceber o propósito maior naquilo que a gente está fazendo a cada momento. Realmente, Marco, esses momentos de calma. Como está difícil encontrar esses momentos de calma?